Música 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 Boa noite Pra nós e Coral, dá pra me ouvir legal, né? Tudo bem que eu tô meio afônico, mas dá pra me ouvir. Pra nós e Coral de Valinhos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando me avisaram do cor da semana, do museu, aí eu falei, olha, tudo bem, vamos lá, né? Já a Coral tá aí cantando, coloca a legada pra cantar. E aí nós preparamos algumas coisas pra poder estar apresentando pra vocês. Essa música que nós cantamos é da Fabiana Pereira, O Treino da Serra. Certo? A próxima música nós vamos cantar, As Rossas Não Falam de Cartola. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A próxima música nós vamos cantar, Pão Correio, Moraes Moreira. Pão Correio, Moraes Moreira 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 Pão Correio Pão Correio, Moraes Moreira 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 Amém. Amém. A próxima música que nós vamos cantar, ela faz parte do repertório de Natal que nós vamos estar apresentando, Ouvir o Sino de Belém. É só um pouquinho do que você vai ver na programação de Natal. Vamos lá. Ouvir o Sino de Belém. 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 Reclarecer, apórecer, sentar no ar E olha pra trás, que eu não me perdi E o sol é o que foi por mim A Deus que vai me atingir a bar E ele é o sol e sol e sol E o sol, o sol, o sol O repertório de Natal, o coral vai estar cantando junto com a sinfônica aqui de Valência. E a nossa última música é uma das músicas que quando o coral canta, eu percebo que ele canta no coração. Salmo 23. 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 Obrigado.